E aí é o Maze Here You Know com um novo headphone da Sanag V50S Pro que vai te entregar menos 48 decibéis da T-95, tem 130 horas de bateria, tem noção gente? Conexão muito bom, cara, e muito mais que você, cara, nem sabia que precisava Mas depois que você testar esses atributos, essas funções, cara, você não vai querer menos que isso Nunca mais isso eu te dou de certeza Que satisfação, Aspera Vou trazer comparativos durante o vídeo com outros headphones que eu já mostrei no canal Fica comigo do começo ao fim, não avança, senão você vai perder algum detalhe, algum teste Deixa seu like agora pra você não esquecer, muitos vocês esquecem Mas lá no final do vídeo, se você não gostou, cara, você troca o like pelo dislike, não tem problema algum E pra fechar com chave de ouro essa ajuda, e agora é uma ajuda mútua Que é pra galera da plataforma do YouTube que não consegue chegar nesse canal, cara Comenta a palavra barba Dessa forma, fecha o pote de ouro e ajuda essas pessoas também a virem aqui conhecer esse produto E de repente economizar grana Captação de áudio direto do microfone interno da concha dele Lembrando, ele tem também um microfone externo destacável Que logo logo eu vou colocar pra vocês, assim como o S30 da Halo também tem Então ó, vou teclar aqui nesse tecladinho Pra você que tá aí do outro lado, se ligar se por acaso dá pra ouvir bastante dele Se dá pra ouvir eco, reverb do ambiente, que não é tratada justamente Se por acaso vai, no final das contas, atrapalhar o seu trabalho de home office Então, mais uma vez, é importante você colocar um fone de ouvido pra ter a melhor experiência possível Plugado devidamente, lembra que ele tem uma posição correta pra esse plug E também ó, não coloquei ele tão perto da boca Tá mais ou menos três dedos de distância Porque se eu aproximar muito, vai clipar o som Vai dar aquele efeito de rasgado De uma falta de definição E vai ficar desconfortável Então só pra vocês entenderem Quanto mais próximo eu chego, mais alto fica o volume Óbvio, não fica confortável Então, você que usa aí no seu home office Você que usa pra trabalho de Sei lá, atendimento de clientes Que precisa dessa configuração mais próxima Ou então a galera gamer Que cada vez mais está pulando do cabeado pro headphone bluetooth Então fica aqui agora essa testagem de um fone Com também essa opção de microfone destacável Comenta pra mim o que vocês acharam Com ele ou sem ele, né? O que ficou mais desconfortável Lembrando, eu não editei o áudio de forma alguma Aí eu esqueci de teclar aqui pra vocês ouvirem também Então agora, ó, o teclar mais insistente Dá pra ouvir, não dá pra ouvir Não sei Comenta aqui embaixo também Então já que eu citei sobre o uso pra gamer Vocês estão vendo na tela aí os resultados do teste de latência Lembrando, esse teste é Quando passa a agulha em determinado ponto O que eu tô ouvindo, eu clico pra parar Então tem o tempo de reação do mazeto Cujo qual, óbvio que vai adicionar uns milissegundos a mais Normal, eu não sou uma máquina Eu não sou um robô pra clicar exatamente Cravado naquele momento, tá? E pra quem não entende por que eu faço esse teste É justamente pra te provar O quanto que esse fone pode ter De desincronia Entre o áudio e o vídeo Ou seja, você tá jogando o jogo Você dá um tirinho lá de Counter Strike Você atirou, quando tem muita latência Você atira e faz assim Pá Pá Quando não tem latência Ou seja, é desvidamente sincronizado Ele sai o som na mesma hora do vídeo Ou seja, pá Pá Né? Então, a numeração final ali dos testes que vocês já viram Imagina o seguinte, tá? Nosso cérebro começa a entender quando tem latência De 250 milissegundos pra cima Abaixo dessa numeração Nosso cérebro não consegue perceber Material predominante nesse bichinho aqui, cara Plástico e alumínio Vocês estão vendo que na parte de cima do arco Contém até o máximo Da extensão dele, né? De regulagem fina E assim, ele não abre tanto Quanto outros fones que eu já usei E não precisa, tá bom? Pressão dele pra isolamento passivo Eu dou uma nota 10 em 10, cara Porque é muito bom De verdade Ele Esqueci de fazer isso, né? Ele dobra pra caramba Olha só Você pode guardar ele de um monte de maneiras diferentes Até levar em case e tudo mais Protegendo esse carinha de não danificar Mas cuidado, tá? Porque, lembra É plástico E é o seguinte Conforto Maravilha Eu boto com o boné E eu boto aqui em cima Na bolinha do boné Que vocês terem uma noção Tanto em cima Essa parte de couro sintético Quanto as earpads São de espuma de memória Diferencial, tá? O Halo S30 Não tem espuma de memória aqui em cima Nem o QCYH3 Nem o Halo S35 E... Uma dica, cara Eu não consegui tirar essas earpads Então sei que vocês vão perguntar Poxa, como é que troca? Tem algum link? Não tem link Não achei Não achei nada Não consegui tirar Mas uma vez eu cito Então cuida muito bem dela, tá? Coloca ali uma aguinha É... Um paninho úmido, né? Passa um paninho úmido Sempre depois que você utilizar Se tiver uma caraca Muito concentrada Você pega um detergentezinho neutro Tira o excesso Paninho úmido Tira o excesso Depois hidratante neutro Acabou Isso daí vai durar pra caramba, cara Achei um tanto quanto estranho Porque os controles deles São todos na concha esquerda Do contrário dos Halos Que eu testei Do QCYH3 Também que são todos na direita Mas nada que isso daí Te acostume É literalmente Questão de costume E também não gostei Muito do fato Dos botões deles Serem juntinhos, tá? Sempre que o botão Tá separado Você consegue diferenciar Ter uma pega melhor Conforme ele esteja Muito juntinho Você tem que Acostumar muito Com a posição Tem que ter um tato Muito bom De repente você tá com luva Porque tá com muito frio Aí você já vai errar Ou apertar Justamente pelo fato De eles estarem juntos Ele tem uma entrega Monstra de bateria Podendo chegar a 130 horas Conforme detalhes na tela E já comparando Os demais quadros Comparações De entrega pela própria empresa Não encontrei informação Se ele possui quick charge Então não tem mistério Cara, é feito da mesma forma Como qualquer fone bluetooth Ligou, pareou Acabou E aí você abre o seu aplicativo Com o GPS ligado E também efetua o pareamento No aplicativo Tipo que vocês já estão vendo Na tela Pode ficar tranquilo A galera do iOS Possui ali também Pra vocês baixarem Eu tive que baixar Lendo o QR code Que vem ali na caixa dele Eu não consegui encontrar Na Play Store Mas cara É aplicativo seguro Não vai ficar com medo De baixar não De fato eu senti Que ele tem uma tradução Muito bugada Pro primeiro pareamento Mas você É intuitivo Você vai seguindo ali Você vai conseguir Fazer o pareamento De boa com ele Pra você que não sabe O que é Active Noise Cancelling ANC Tradução direta Cancelamento de ruídos ativos Lembra que lá atrás Do vídeo eu falei Sobre isolamento passivo Pois é Ele tem um excelente Isolamento passivo Só de botar Ele já te exclui Um pouco daqueles sons Ambientes Você ouve menos O barulho do carro E etc Aí você aperta Aquele botãozinho Do ANC E ele liga O isolamento ativo Funcionalidades O que? Ouvir os ruídos externos Com o microfone Que está na bundinha Do drive E ouvir o que O drive te entrega De ruído Com o microfone Que está entre o drive E os Seus ouvidos Feito isso Ele gera ali O algoritmo Tudo trabalhando conjunto No chipset Não vai te gerar Um ruído Exatamente igual O que você está ouvindo E que vem de fora Só que contrário E aí no momento Que eles se chocam Esse ruído É diminuído Em até menos 48 decibéis Ou seja Você passa a ouvir Menos o som De motor de carro Som de turbina De avião Som de motor De caminhão Moto Você ouve pouco Você ainda ouve Buzina Você ainda ouve Ou seja Os sons contínuos As frequências De sons contínuos Você tem uma redução Muito boa Até Nessa faixa Do que? Que vai dos subgraves Até ali A faixa Antes de chegar Antes de chegar nos médios Mais ou menos Isso daí Que é o genérico O que todo fone Que possui Active Noise Cancelling Está sujeito A te entregar Já que é uma tecnologia Que ainda não consegue Ampliar esse limite De frequências Para abranger também As frequências Do médio E também pegar As frequências Dos agudos Se não me engano Alguns conseguem Chegar nos 2 kHz Não lembro agora O jeito Eu acho que tem alguns 2 kHz 4 kHz Consegue haver uma redução Também interessante Agora Lembra Sons agudos Passarem piando Até nossa voz Você vai conseguir ouvir As pessoas falarem Indo um bocado Entendeu? Buzina de moto Mais uma vez Aquela moto horrorosa Com cano de escape Furado Ou sem cano Você vai ouvir Não tem jeito Claro Que reduzido Diante do isolamento passivo Mais Esse isolamento ativo Que Mais uma vez Eu tenho que falar Não consegue Trabalhar muito bem Nessas faixas agudas E aí Quem acompanha o canal Tá ligado Que tem aqui Os reviews Do Halo S25 ANC Do Halo S30 ANC Tem o review Do QCYH3 Que são Três headphones Largamente vendidos Cara Foi impressionante O quanto que eu gostei Do S30 Da Halo E eu comparei diretamente Sempre um do lado do outro Com esse carinha Tira um Bota um Tira um Bota outro E assim Eles são praticamente Iguais Em isolamento ativo Praticamente iguais É algo Que não chega Na quantidade De isolamento Do TWS Por exemplo O Halo W1NC Cujo qual pra mim É um destaque De até 200 reais Então você Começa a pensar Opa Até 200 Esse headphone custa Um pouco acima disso Se bem me lembro Dependendo da época do ano Dependendo das promoções E se igualam Então cada um fica Um pouquinho mais baixo Ou pra cima Então o que eu vou precisar Tem esse pensamento Sempre essa comparação Headphone Versus TWS Pequenininho Então tenha isso em mente Isso daqui É uma das questões Função Teoria e prática Que na lata Vai te fazer escolher Por um ou por outro Tem gente que não vai querer Aquele bagulhão na cabeça Tem gente que vai querer Um pique de tin E aí vai priorizar Essa escolha final Que era o melhor Active Noise Quince possível Com 200 conto Independente se é headphone Ou TWS E aí nesse quesito O Halo WNC Melhor do que esse cara Entenderam A questão de Comparação com Uma função Que o Active Noise Quince Show de bola Que mais Aí comparando também Quero Na mesma faixa do Halo WNC Mas eu Pô Uma entrega dessas De Active Noise Quince O Realme Buds R5 O Galaxy Buds 2 É melhor do que esses Inclusive Só que aí já tem Outras negatividades Mais pra frente Eu vou colocar o vídeo review Do Galaxy Buds 2 Com comparativos Entre esses Que eu estou citando também Podem ficar tranquilos Mas vamos voltar Para o D50S Pro Quando a gente trata agora De Transparency Mode Que é o que? Você ouvir os sons externos Sem a necessidade De retirar seu headphone Ganhando do Halo S30 Então o Halo S30 Que vamos dizer Seria o 1010 Nessa comparação Ele passa a ser o 910 E o Sanag Agora é o 1010 Em termos de Transparency Mode É a questão que Faz esse teste comigo Bota o dedo um pouquinho No ouvido Vai botando Vai botando Igual um cotonete E aí você começa a ouvir Muito pouco Do meio externo Mas você está ouvindo A sua voz Vindo aqui Meio que nessa região Da garganta Do nariz Um pouco sobe um pouquinho Meio nasalada Então quando você Tira um pouquinho Você consegue ouvir ambos Opa sua voz está vindo Aqui de fora E também um pouco de dentro Mas eu estou ouvindo ali fora Então essa é a questão A sua voz fica mais natural Você consegue manter O volume vocal Você não tem uma conversação Que você não se ouve muito bem Você acaba falando Um pouco mais alto Entendeu? E isso gera um desconforto Para quem está ali Trocando ideia contigo Agora vindo para o mundo Do TWS Que é o melhor Transparency Mode Até 200 reais Cara QCYHT05 Por enquanto Foi o melhor Que eu testei nesse quesito Se não me engano O 07 também São pareáveis Vamos dizer assim Chega a ser muito alta A quantidade de volume Que vem de fora Você tem ali Intensidades configuráveis Do aplicativo Inclusive essa Para mim é uma das fraquezas Também uma das falhas Melhor dizendo Da Sanag Não colocar intensidades Reguláveis no aplicativo O aplicativo muito pobre Se colocasse Já ia mudar muito A questão de entrega Então dá uma visitada Também no vídeo Do QCYHT05 Inclusive lançaram O 08 Que é o 05 é o Melo Buds E o 08 é o Melo Buds Pro Está chegando aqui no canal Logo logo Vou fazer um review Porque promete Quem já comprou Por conta da minha Ansiedade em dizer E fazer o vídeo Rapidinho Que tem aqui no Youtube Também Com os meus Asquismos Sobre ele Cara Já está chegando E essa galera Já está falando Que está muito bom Então em breve Vocês vão conferir Aqui no canal também Lembra de verificar Se você está inscrito Para você receber Aquela notificaçãozinha Push up ali Do lançamento do vídeo Se não tiver inscrito Já se inscreve E marca o sininho De notificações Para vocês receberem todas Ah E para fechar Essa questão Cara Uma falha Que poderia ser Facilmente solucionada Uma atualização via OTA Com o aplicativo Que é o que? A tradução Do feedback sonoro Quando você liga ou desliga O cancelamento de ruído Cara Você ouve tudo em chinês Cara Atualize Atualize a Sanag Que aí vai resolver Bota para o inglês Entendeu? Cancelamento de ruído ativo Active noise cancelling on Transference mode Aí fica muito mais fácil Fica muito mais Completinho Vamos dizer Para nós do ocidente Já começo dizendo Que os fones Que eu tenho comparado Aqui diretamente Os headphones Melhor dizendo Eles tem Sons diferentes Para cada função De cancelamento Ligado ou desligado Ou transparente Modo Isso pode ser um fator Negativo para você Ou não Ou pode ser um fator positivo Inclusive também tem Um som diferente Conforme você utiliza Ele desligado Cabeado No seu dispositivo Tá Cada um deles Funcionou de uma forma Assiste o vídeo review Vou colocar lá no final Os cards Para vocês darem Uma visualizada Para você entender melhor Sobre isso Esse carinha não É um som só Está alinhadinho Bonitinho E ponto negativo Ele não tem Entrada 3.5 Ou seja Você não tem a possibilidade De utilizá-lo Plugado E por que isso pode ser negativo Primeiro Porque a entrega de som Plugado É superior Na maioria Desses headphones E segundo Porque se por acaso Você conseguir zerar A bateria Desse bichinho Já era Do contrário Dos outros Zerou Ah beleza Quero continuar Ouvindo música Plugou Plugou Acabou Como que é a entrega De som Do D50S Pro Masito Cara Se você procura Um fone Com graves Salientes Quentes Gravudo mesmo Quase que dá pra chamar De um bass head É ele Quem assistiu Os reviews Desse que eu citei Do S30 E tudo mais Lembra que pelo menos O S30 Tem ali um touch Na lateral da concha Da direita Com funções a mais Então ele tem Dois tipos de som Um som mais clean Transparente E quando você Pressiona duas vezes Você ativa O modo bass dele Esse modo bass É mais fraco Do que a entrega De som plug and play Do D50S Pro Pra vocês terem uma ideia Eu diria que a palavra Pra esse headphone É impacto É o que define A informação De áudio dele Então você tem a noção De que o subgrave E o grave Tá entregando bastante Sub Cara Aquele drop bass Meu Deus do céu Maravilhoso Assim como os bumbos Também ficam bastante Destacados Particularmente Eu não gosto De uma leitura Assim Prefiro ouvir Mais instrumentos Mais informação Como músico Enfim Eu prefiro ter Essa transparência Mais um fone Então por exemplo Convencer do Gloria Você não distingue Muito bem A linha de guitarra Com a linha de baixo A imagem Fica um pouco escura Fica uma coisa Meio lamacenta Sabe O som Parece que fica Um pouco preso Fica amarrado Então pode ser Que você não goste Tanto Se você combina Mais com o meu gosto Pessoal de transparências Ainda assim Pô mas Então como é que fica Por exemplo O vocal Fica amarradão Também Fica meio Velado Por trás De uma cortina Sei lá Não Por aquilo que pareça Não Vocal Dá pra ouvir Bastante Back and vocal Também dá pra ouvir Bem Só que cara Ouvidos treinados Assim vão funcionar Melhor né Porque Mais uma vez Eu digo Ele é um fone Gravudo Ele é um fone Pra você Que ouve um house Um eletrônico Um Eu não sei Algo que não necessite De tanta definição Entre os instrumentos Tanta transparência Que tenha tanto Palco sonoro Ao ponto de você Ficar imaginando Onde Os instrumentos Estão bem separadinhos Cara Dá pra ouvir Bastante coisa Ter uma imagem Mais clara Entendeu Então nessa questão Ele fala muito bem Por exemplo Pra música Agora deixa do Fresno Que tem uma separação Que não tem tanta informação De instrumentos Na maioria Do decorrer da faixa E ela tem Uma introdução Que utiliza Sintetização Uns instrumentos Assim que cara Fica muito gostoso Com um Um fone Mais gravudo Tem uns Dropzinhos Também Uns Tá ligado Uns punzinhos ali Que cara Fica muito bom Combina muito bem E do contrário Ele não combina Tão bem Se eu colocar Por exemplo Periphery Porque Vai ter muita informação Vindo Lembra que eu citei Que o baixo e a guitarra Linha de baixo e a guitarra Se misturam um pouquinho Não fica tão bom Não dá pra ouvir Muito bem Da linha de baixo Então Quanto mais informação Quanto mais instrumento grave Bateção Você colocar Ao meu ver Pior Ele vai Te entregar Então tenha isso em mente Ele não é o plug and play All rounder Você que ouve o seu eletrônico Seu house Seu lofi De repente Um clássico Dependendo dos estilos E tudo mais Você vai conseguir usar ele no plug and play Agora Talvez você necessite Uma equalizada Uma Algo diferente ali Para outros estilos musicais E nesse quesito Lembra No aplicativo Tem alguns presets Só que são muito radicais Parece que a QCY Seu não fez o aplicativo Funcionam bem Ele responde bem Mas é muito radical Não precisaria de tanto radicalismo Então esse é o D50S Pro Eu espero que eu tenha sanado As suas principais dúvidas Desse produto Lembra De cada lado Agora vai aparecer também Um dos fones Que eu citei Durante esses comparativos No vídeo Para você também clicar E conferir Com toda A atenção do mundo Compartilha esse vídeo Se você não gostou Muda o like Que você deixou lá atrás E coloca o deslike Não tem problema algum Se você gostou demais Se inscreve no canal Marca o sininho de notificações Para receber essas notificações De vídeos novos E te aguardo Mais pra frente Tamo junto Tamo obrigado a todos E mais tarde